Ah, Alice, minha querida, sempre linda e radiosa. E a senhora sempre tão gentil. Como vai, Juliana? Como vai, Alice? Juliana, que pelo visto ainda tem muito o que aprender, é a minha nova empregada aqui no empório. Quando souber levantar a cabeça e dizer algo que se escute, talvez consiga vender alguma coisa. Vá arrumar a caixa de botões. Separe-as por tipos, formas, cores e tamanhos para apressar o atendimento. A você, minha querida Alice, o atendimento especial da dona da casa. Mas não vim comprar nada, precisava conversar. Assunto de grande interesse e muita urgência. Tenho novidades. Boas? Não sei, as senhoras as julgará. Mas em um carro reservado. Dona Idalina. Minha mãe, Dona Idalina, gostaria de ver a marinha que a senhora comprou. Aquele quadrão? Não, mas eu mandei guardar no sótão até escolhermos um lugar. Os cravos trazem. Mas eu não... Não, é claro. Claro. Eu gostaria muito de ver. Eu tenho paixão por marinhas. Então eu vou mandar buscar, mas vai demorar um pouco. Melhor a senhora e junto podem danificar. Eu espero. Com licença. Marinhas? Das mais feias que já vi. Mas precisava ficar à sós com a senhora. Eu imaginava. Por causa de Inácio? Não, na verdade não. Ou talvez sim. Veja. Presente do Abelardo. Está apaixonado por mim. Abelardo? Eu entendi que se interessava pelo Inácio. Pois é. Abelardo. Quem diria tão reservado vai lhe devolver o anel. Nem pensei nisso. Mudou de ideia? A declaração de Abelardo a tocou tanto assim? Já esqueceu o Inácio? Bom, é verdade que também é meu neto. Eu fico feliz. Não, não, não. A senhora não entendeu. Eu nunca vou esquecer o Inácio. Eu o amo. Desde o primeiro instante em que eu via. Penso nele todas as horas, todos os dias. Mas então... Ele sequer me olha. Eu preciso de alguma forma de me aproximar do Inácio. Estar com ele às vezes, me insinuar. Achei que uma forma natural de me aproximar do Inácio, talvez despertar seus ciúmes, fazê-lo perceber o que está desprezando, seria... Seria me deixar cortejar pelo próprio irmão. Desculpe, seu neto, eu sei, mas... Mas eu sinto que com a senhora eu posso ser franca. Jamais ocorreu eu me casar com Abelardo. Um bom rapaz, sem dúvida, mas... Mas eu gosto do Inácio. Alícia, eu jamais... Esse rostinho tão inocente... É útil, não é mesmo? Mas nem seu pai suspeitaria que é... Aí dentro há uma mente tão... Fértil, tão ousada. A senhora é tão gentil. Acho que às vezes meu rosto ajuda sim. Alice, nós temos muito o que conversar. Você é uma moça de tutano. Eu acho que nesse momento está começando... Uma amizade ainda mais forte entre nós duas. Mais profunda. Mais duradoura. Vão deixar o mesmo tempo para ver. Vão deixar o mesmo tempo para mais atender. Agora... Obrigado.